Olá, Brasil! Oi, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Muito obrigado pelo carinho a você que nos acompanha nesta terça-feira maravilhosa. Terça-feira é tudo de bom, porque hoje você vai participar aqui junto comigo, hoje sempre, né? No 9, coloca o zap zap, Josué, 997-8244-26, interaja, envie aqui pra nós reclamações, envie pra nós aí os seus pedidos, envie pra nós as suas sugestões também, suas críticas, elogios, fique à vontade, fique à vontade. Oh, vamos lá, se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal da TV SBN, isso, clique no gostei e ative o sininho pra que nós possamos sempre avisá-los aí dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, uma mulher de 26 anos que foi atingida por um tiro no pescoço. Foi na cidade de Capivari, hein? Na cidade de Capivari. E daqui a pouco você vai acompanhar o caso de Isis Helena, a criança, a bebê que foi morta, confessou, né? A mãe confessou que matou a criança no ano passado e ela vai a júri popular, hein? Daqui a pouco essas e outras informações na edição de hoje aqui do Jornal da TV SB Notícias. Até já. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Vem junto comigo, vem junto com o Nilson Araújo. Atenção Brasil, olha aí, uma mulher de 26 anos foi vítima por um tiro. É, atingida por um tiro no pescoço durante um roubo. Aconteceu na cidade de Capivari, aqui no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Foi ontem à noite. Veja aí, ó. Segundo a polícia militar, ela foi baleada na Rua da Liberdade, em uma usina de reciclagem localizada no bairro Estação. Dois homens em uma moto estacionaram em frente a esse galpão, que você está vendo aí nas imagens. Um deles estava armado, foi até o caixa e anunciou o assalto. A dona do estabelecimento, que trabalhava no local com o marido, chegou a passar uma quantia em dinheiro para o criminoso. Mas, logo em seguida, ele atirou nela. Os criminosos usavam capacetes durante a ação e fugiram em uma moto modelo CG cinza. A bala está alojada no pescoço da mulher. Os médicos estão analisando, vendo a possibilidade de cirurgia. Olha aí, a violência, a violência no nosso país, na nossa região aqui de Campinas. Cidade de Capivari, essa mulher de 26 anos atingida com um tiro no pescoço nesse assalto. É uma barbaridade um negócio desse, onde os criminosos agem facilmente, facilmente, facilmente. Que eles sejam pegos e que possam também se responsabilizar pelo crime que cometeu. Porque isso aí foi uma tentativa de homicídio. E poderia, se Deus me livre, se tivesse acontecido algo com essa moça, latrocínio, roubo seguido de morte. Até quando que nós vamos ter de vivenciar essas cenas, esses tipos de informações e notícias que nós vamos ter que levar para você. A polícia civil prendeu um borracheiro de 42 anos, condenado a 10 anos de prisão por estupro de vulnerável, aqui na cidade de Limeira. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Americana, com base em mandado de prisão condenatória, expedido pelo Fórum da Comarca de Arthur Nogueira. Segundo a DIG, o crime ocorreu em 2009. A vítima, na época, tinha 13 anos. O preso foi encaminhado ao Complexo Penitenciário de Sorocaba, cadeia destinada a criminosos envolvidos em crimes sexuais. Está vendo aí a viatura da polícia civil, levando aí o criminoso, o estuprador, que tem que pagar pelo crime que cometeu em 2009. Em 2009. Eu acredito tanto, eu confio tanto, essa é a palavra, eu confio tanto na justiça. A justiça é do Brasil, ela pode tardar, mas ela não falha. Dificilmente, gente, dificilmente. Uma hora o cerco te pega, uma hora você se dá mal aí, claro. E nós, como brasileiros, torcemos para que crimes, criminosos, como esses, sejam realmente punidos. Que barbaridade, violentar uma criança, né? Tem cabimento um negócio desse? É igual aquele caso que aconteceu aqui em... Foi em Hortolândia, né? Em Hortolândia. O cara lá, a moça saiu para ir ao supermercado, quando voltou, a criança teria sumido. Olha que barbaridade, viu, gente? E há o caso também que daqui a pouco você vai acompanhar, é de Itapira, onde a Jennifer, que era a mãe, se nós podemos chamar esse tipo de coisa, né? É isso que a gente fala de mãe, né? Daqui a pouco você vai acompanhar o caso da menina, da criança, da bebê, Isis Helena, que foi morta também pela própria mãe, né? Olha, a Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste fez uma intervenção neste final de semana. Veja o que aconteceu. Foi na Rua Nelson, como é que é o nome da rua lá? Nelson, é Matede, onde jovens faziam manobras de motocicletas ao fim de semana. A abordagem terminou em confusão, houve até disparos de arma de fogo, um jovem de 22 anos foi atingido nas costas e ao todo cinco suspeitos foram detidos. Após denúncias, a equipe começou a investigar esse local que você está acompanhando nas imagens, local esse com o uso de drones e com imagens que ajudou a guarda a confirmar o caso. Os guardas, então, elaboraram essa abordagem no domingo para fazer o flagrante e realmente estavam lá fazendo racha, segundo informações da Guarda Civil. e os jovens, aliás, eles tinham entre 20 e 30 anos. O jovem que foi atingido com um tiro nas costas está hospitalizado. Casos e mais casos aqui no nosso jornal da TV SB Notícias. Um muito chocante até e muito triste e revoltante foi o da Isis Helena. Foi no ano passado, foi em abril que isso aconteceu. Ela foi morta pela própria mãe que enterrou a criança. Ela foi encontrada no dia 29 de abril no bairro Duas Pontes. A primeira vara de Itapira, olha aí, a primeira vara de Itapira decidiu que Jennifer Natália, essa mulher aí, ó, que não podemos chamar de mãe, da bebê Isis Helena. Ela deve ser levada a júri popular após ter sido denunciada pelo Ministério Público pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e falsa comunicação de crime. E a decisão foi na sexta-feira e essa decisão ainda mantém a prisão preventiva da Ré e ainda não a data do julgamento. Uma vez que ela ainda pode apresentar recurso. A mãe é decepcionante, claro, a gente jamais gostaria de estar noticiando esses tipos, levando esse tipo de informação a você. Mas essa mulher, eu não vou nem chamar de mãe, essa mulher confessou o crime contra a filha em 20 de abril. Ela disse de momento que ela teria ido ao supermercado fazer um saque lá junto com a avó, que sofre de mal de Alzheimer e tal, e era tudo conversa fiada. Tudo conversa fiada. Essa mulher, ela, ela simplesmente, como se fosse algo normal, pegou a filha, colocou numa sacola, enterrou a filha e fez esse carnaval todo por quase 60 dias. 60 dias. A própria mãe fazer uma coisa dessa, deixa eu vir pra cá, com um anjinho desse aqui, tem cabimento? Tem que pagar pelo crime que cometeu sim. Por mim, jamais sairia de trás das grades. Jamais. Jamais. É, você mesmo aí, viu, Jennifer Natália, será julgada júri popular. O caso ocorreu em Itapira e repercutiu todo o país. Quero agradecer a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV e SB Notícias. Se você tiver um problema aí no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco através do WhatsApp 997-82-4426. Está aparecendo aqui na sua tela reclamações, flagrantes, denúncias, etc. Fica à vontade, fica à vontade, tá? Um abraço pro Isaac. Alô, Isaac, o vereador Isaac que está assistindo aqui o nosso programa. Um abraço pra você. Hoje tem sessão, hein? Hoje tem projetinho polêmico aí, né, Isaac? Um abraço a todos vocês que nos acompanham aqui no Jornal da TV e SBN. E vamos lá, vamos pra frente, que atrás está cheio de gente. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal.